Sai jogando por ali o zagueirão, Sotelo. O São Paulo já tem novamente a posse. Tenta o passe para o Thienry Henry. Na entrada da área, brigou por ali. Vem o São Paulo, a finalização para o gol. E a defesa do Didier Dias. No rebote, o chute para o gol. Igão está aí com a bola. Ele que foi eleito o melhor da partida, inclusive. Fez a abertura. Lá no lado esquerdo vem o time do São Paulo mais uma vez. A tentativa de cruzamento é cortada. Abertura com o Polin. Luca vai chamar para o Chijuns. Já encarou a marcação, foi no fundo. Vai cruzar de pé esquerdo, ele bota para trás. Consegue interceptar a jogada. Pornou por ali o Ariel. Na jogadinha combinada, ele foi para a individual. Pelo lado esquerdo, o Ariel pisou na bola. Tentou dar o passe. No último momento foi interceptado. Insiste ainda o São Paulo com o Luca. Ele está pelo lado esquerdo. Joga aqui no lado direito com o Ângelo. Essa segunda decisão também está dando o que falar. Samuel. Polin. Na meia esquerda, ele abre com o Luca. Foi no fundo, fez o giro contrário. Traz para dentro. Retrae a jogada com o Nicolas. Patrão esquerdo do São Paulo. Para Cuiabá. Alô, galera de Cuiabá. Aquele abraço. Desce aqui mais uma vez o time do São Paulo. Pelo lado esquerdo, vem o Luca. Vem o Luca. Pelo lado esquerdo, chute para o gol. Defende por baixo de Dier Dias. Agora o centroavante. Trabalhou com o Polin. Na meia esquerda, ele domina. Na frente da área, o Pedro de primeira. Tocou, recebeu na frente. A tentativa de tabela. Insiste ainda o Aria. Bloqueado. 3 a 1. Atlético Nacional para cima do Arsenal. Os colombianos vão passando o carro. E aqui vem o São Paulo com o Luca. Recebeu o toque por baixo e a falta. Da área. No segundo pau. Subiu por ali o zagueirão. Sotelo. Tirou de cabeça. Recupera o São Paulo com o Luca. Está na frente da área. Vai entrar. Vai ficar de cara para o gol. Pegou fraco na bola. A mente parente aí. O Giovani está mandando um abraço para ele. Saludos diretamente do México. Vem o São Paulo com o Luca. Abriu na direita. Desce o Ariel. O toque por cima. Pelo lado direito. João Pedro. Na ligação. Passa em profundidade. É para o Ariel. Aliás, para o TT que acabou de entrar. Vai pintar o gol. Gol. Os comentários aqui no Ninho do Urugu. Eles vão se confirmando, né, Mariana? É grande esse time do São Paulo. Enorme. E vem de novo para o ataque. Com o Luca. Autor do gol. Tocou para o Pedro. A bola passa por todo mundo. Vem aqui do outro lado com o Taquet.